Fazia tempo que eu não trazia aqui para vocês um unboxing e review de placas mães e hoje eu estou aqui para trazer de uma placa mãe bem bacana para vocês um modelo da ASUS já com fabricação nacional e que vai trazer componentes militares de alta qualidade antes visto em placas mães com desbloqueio por overclock placas mães realmente muito mais caras do que ela integrando dentro de um projeto muito mais simples um chipset mais de entrada estamos falando aqui da TUF H310M modelo Gaming BR modelo bem interessante da ASUS que trabalha com todo aquele pack de diferenciais TUF de uma placa mãe top de linha só que num chipset um pouquinho mais de entrada então para você que assistiu o nosso vídeo até agora vamos conferir a análise dela completa já larga seu like aqui se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e se você se interessar pela TUF H310M com suporte a processadores de 8ª geração não esquece de clicar no link lá embaixo na descrição ou aqui no cards que eu vou deixar para vocês o link diretamente do site da Pichal Informática agora roda a vinheta e vamos ver a review completa primeiramente aqui para a gente começar a placa mãe ela segue o mesmo padrão dos modelos TUF então é uma placa mãe bem desenhada com aquela temática puxando para o lado mais militar só que aqui eles deram uma mudada no design não é mais aquela temática de camuflagem comum agora temos uma camuflagem tecnológica uma camuflagem mais high tech vocês podem ver que deu uma diferenciada na caixa fala o nome dela que é TUF H310M Plus Gaming BR que é um modelo bem bacana com fabricação nacional um ano de garantia diretamente com a Pichal Informática você pode entrar em contato com a gente se tiver qualquer problema com essa placa mãe aqui e além disso está incentivando a produção de novos produtos dentro do Brasil porque é uma placa mãe fabricada dentro do Brasil já ponto bem interessante da ASUS aí aqui na parte de trás fala as especificações gerais dela na parte da frente tem o nome brasão aqui é uma modelo TUF Gaming que é a nova série temos a logo da Adrenaline lá em cima porque é uma placa mãe certificada pela Adrenaline e também certificada pelo Clube do Harbor vamos abrir ela aqui sem muita enrolação para mostrar para vocês em mais detalhes já temos aqui a placa mãe deixa eu tirar ela uma segunda caixa deixa aqui ver os nossos cabos vamos puxar CD mais acessório mais acessório vamos tirar todos os acessórios aqui para ver puxei tudo caixa está vazia agora vamos dar uma olhadinha o que vem de acessórios aqui junto com ela então aqui temos o espelhinho traseiro da placa mãe é um espelhinho simples daquele padrão não tem espuma na parte de trás nem nada para não cortar os dedos então é bem básico mesmo um joguinho de cabo sata com dois cabo sata na cor preto então não é amarelo nem azul é aquele pretinho padrão para a gente poder organizar melhor dentro do gabinete na hora que for fazer as ligações do armazenamento temos aqui um paquizinho de adesivos série TUF para você colar seja na placa mãe ou no seu gabinete onde você preferir ele vem com um, dois, três, quatro, cinco adesivos no total com cores diferentes temática diferente sempre puxando para esse lado além de uma camuflagem digital um pouco mais diferenciada manual completo da ASUS em várias línguas inclusive português do Brasil ensinando você a instalar o processador não fazer nenhuma caquinha na hora da montagem em detalhes se você não entende muito pode dar uma olhadinha ali parafuso e uma porquinha para você instalar o M2 que essa placa mãe tem suporte ou o seu Optane se você for utilizar CDzinho com drivers e softwares da ASUS recomendo pegar sempre o último no site do fabricante em último caso uso do CD e um certificado aqui bem bacana um certificado de confiabilidade série TUF então temos aqui da placa mãe TUF H310M Plus Gaming BR aqui vocês podem ver que ele fala sobre o languarde sobre os capacitores sobre os MOSFETs sobre todo o hardware da placa mãe tudo o que tem de diferenciais e melhorias que foram aplicadas nesse projeto aí ele mostra aqui em detalhes cada uma das melhorias e mostrando porque que ela é um modelo com uma série TUF um modelo melhorado com tecnologias militares nos seus componentes vamos puxar ali vocês já deu para vocês ver no take aí tudo certinho a placa mãe vem em volta um plástico antistático padrão e aqui nós temos a nossa H310M Plus Gaming BR vocês podem ver que o tamanho dela é o tamanho de uma placa mãe padrão micro ATX uma placa mãezinha H310 padrão não muda muita coisa ela tem só uns recortes diferenciados dando um design mais chamativo para o modelo mas no geral as medidas e o tamanho dela é o mesmo o que nós temos aqui de diferencial nesse modelo para uma H310 padrão seria basicamente a linha de recursos TUF primeiramente ela tem o design TUF Gaming então tem todo esse design tecnológico diferenciado uma placa mais bonita Aura Sync então tem sistema de LEDs RGB aqui na parte de cima que é um diferencial dessa placa mãe sistema de fases capacitores esmosfets são todos certificados com qualidade militar são todos TUF Gaming também então é mais um diferencial e além disso essa placa mãe aqui ela conta com um total de 5 fases para suportar o seu processador no VRM dela uma placa mãe H310 padrão ela vem com 3 ou 4 essa aqui vem com 5 sistema energético mais caprichado a alimentação dela também é mais caprichada em vez de vir com 4 pinos para o CPU ela vem com uma alimentação de 8 pinos vem com uma blindagem na parte de baixo lá na PC Express protegendo e deixando a PC Express mais rígida evitando que ela acabe entortando envergando ou acabar pendendo por algum motivo e no geral esses são alguns dos principais além disso ela tem o TUF Guard aqui no cantinho que é o sistema LAN Guard da ASUS onde ela vai ter uma blindagem e uma proteção contra surtos de tensão surtos de energia que podem acontecer na sua rede e acabar queimando a sua placa de rede da placa mãe no geral as especificações elas são modestas assim como uma placa mãe H310M seria em todo o chipset padrão porque não muda muita informação disso aí processador LGA1151 de 8ª geração do i3 ao i7 você pode utilizar qualquer um lembrando que processadores com K não fazem overclock nessa placa mãe ela não dá suporte então se você comprar pode usar tranquilo só não vai fazer o overclock porque ela não dá suporte mesmo temos uma conexão de 4 pinos para LED RGB onde você pode ligar uma fita ou um controlador de LED RGB na parte de cima temos mais uma conexão de ventoinha aqui para CPU Fan onde você vai ligar o CPU Fan uma extra aqui na parte de baixo para você ligar uma ventoinha extra do seu gabinete ou do seu sistema de refrigeração aqui do lado escrito TUF Gaming onde vai acender em LED RGB que você pode estar controlando dois slots para memória suportando até 32 GB de memória RAM DDR4 com frequência trabalhando de 2133 MHz até a casa dos 2666 MHz e ainda suportando um overclock como são dois slots você pode utilizar dois pentes de 16 GB cada um nessa placa mãe e ainda fazer um overclock caso você ache necessário conexão 20 mais quatro pinos da placa mãe padrão para alimentação de toda a placa mãe quatro conexões de armazenamento SATA 3 uma delas está disposta aqui no ladinho da placa mãe para facilitar a organização e as outras três lá na parte de baixo não possui SATA Express e nenhum outro conector desse tipo na parte de baixo ainda temos uma USB 3.0 do tipo interna para você colocar no painel frontal do seu gabinete por exemplo duas conexões do tipo PCI simples 16x1 2.0 para você conectar uma placa de rede uma placa de áudio ou qualquer dispositivo compatível que você queira conectar ali e uma conexão PCI Express blindada como eu já falei para vocês que é um diferencial de uma placa mãe tough dando maior resistência 16x3.0 para você conectar sua placa de vídeo suporta qualquer placa de vídeo no mercado pode espetar ali tranquilamente ela não suporta nem SLI nem multi GPU da AMD no padrão crossfire possui uma trilha de LED de cancelamento de ruído para evitar que qualquer ruído estático de outros componentes a energia estática possa interferir na qualidade final do sinal do seu áudio então ajuda bastante além disso capacitores de alta qualidade para melhorar ainda mais a qualidade do seu áudio além disso aqui no cantinho como eu já mencionei para vocês tem o sistema tough guard que é um sistema de blindagem para rede garantindo uma qualidade melhor e impedindo que aconteça qualquer tipo de interferência na sua rede elétrica acabe corrompendo ou acabar comprometendo seus componentes acho que comprometendo seria a palavra mais certa uma conexão do tipo M2 só que não é aquele M2 padrão que você já encontra na H310 na H310 padrão nós temos uma conexão do tipo X2 3.0 com uma velocidade um pouco menor aqui nós temos uma conexão do padrão X4 M2 3.0 então ela te entrega até 20 gigabits por segundo de transferência tranquilamente em um dispositivo M2 compatível além disso ela suporta as unidades Optane caso você queira utilizar para acelerar algum dos seus dispositivos de disco e os novos SSDs com as últimas tecnologias você pode conectar tranquilamente que vai dar suporte na parte de trás no painel traseiro temos conexão padrão de áudio áudio bem caprichado que na parte de dentro da placa mãe ele garante uma estabilidade maior uma menor quantidade de ruído no final no seu áudio uma conexão de rede padrão duas USBs 3.0 embaixo da rede 2.0 do mais duas 2.0 do lado dessas duas então totalizando 4 uma conexão HDMI para saída de vídeo suportando Full HD até 4K se você quiser no vídeo on board duas USBs 3.0 uma conexão VGA caso você não tenha um monitor compatível com a HDMI pode utilizar a VGA e duas conexões do tipo P2 para você conectar o seu mouse e o teclado dos mais antiguinhos caso queira na parte de trás ela é padrão não tem nada cor preta padrão dá para a gente ver só a parte de transparência do LED onde está escrito Tough Game e no geral seria isso aí espero que vocês tenham curtido esse projeto aqui da ASUS bem bacana eu gostei bastante porque eles trouxeram recursos de placas mães tops para uma placa mãe um pouco mais simples não estão cobrando o preço de uma placa mãe top de linha por isso então temos aqui uma placa mãe que está variando do preço de 400 a 500 reais que tem tecnologias bem bacanas e se mostra ser um modelo bem interessante para o público gamer porque auxilia uma qualidade boa de componentes com uma placa mãe que vai ser bem útil e não é exagerada na quantia de recursos então para uma máquina gamer eu acho que seria um modelo que é recomendado claro que a gente sabe eu sei que você vai falar placa mãe não muda o desempenho em jogo eu sei que não muda mas se você procura um pouquinho mais de recursos com uma qualidade um pouquinho melhor de componentes essa placa mãe aqui seria provavelmente o modelo mais recomendado para você dentro desse preço na faixa de 400 a 500 reais é um modelo realmente bem interessante fora que a estética dela é uma placa mãe bem bonita é bem caprichada dá um design bem diferenciado para a sua máquina na hora que você for montar ela está disponível no nosso site estou deixando o link dela lá na descrição mais uma vez muito obrigado ASUS vale lembrar que a garantia dessa placa mãe é de um ano diretamente com a Pichal Informática o link dela está na descrição para vocês e também no cards assim como o site da ASUS caso vocês tenham alguma dúvida nas especificações vocês podem dar uma conferida completa lá beleza galera likezão favorito aqui no nosso vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo galera até a próxima tchau